Oi galera, no vídeo de hoje é mostrando pra vocês o meu celular Bom gente, eu prometi pra vocês que se eu trocasse de celular eu ia mostrar pra vocês qual é, qual celular é, como ele é né Bom, antes de eu mostrar pra vocês a minha reação, porque assim gente, eu não gravei a minha reação abrindo ele Eu sei se eu tava tão desesperada pra abrir ele, que eu não gravei Eu comprei ele lá na minha viagem, que tá saindo dos vlogs, né, que eu vejo ele pra Estados Unidos E eu comprei ele lá e eu abri ele lá no quarto, mesmo que eu tava desesperada Mas eu não gravei, mas eu gravei pra vocês agora, a minha reação que foi mais ou menos assim Eu até falei, supostamente, com meu pai, meu pai nem tava ali Mas tem que, nessa hora que meu pai tava ali do lado e eu fiquei, nossa, desesperada Eu não queria abrir o, tirar a película de moto dele de jeito nenhum Mas confira lá Ai meu Deus do céu, meu celular Vai, eu tô com arrepio de abrir, eu tô com arrepio de abrir Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai eu não quero ir na caixinha Eu quero ir na caixinha Eu quero ir na caixinha do plástico Já tá lindo Ai meu pepezinho Maravilhoso Bom gente, então agora vamos começar Eu vou um pouquinho mais pra frente Vamos começar Essa aqui é a caixinha do meu celular Eu vou sair pra você Gente, eu acho que eu vou vir mais pra cá É que eu queria que vocês Vistem o meu puff, mas tudo bem Ó, essa é a caixinha Do meu celular, já tá escrito iPhone Então né Obviamente eu troquei, eu tinha o iPhone 4 E agora eu fui pro um novo iPhone E esse iPhone é o iPhone 7 Olha esse aqui gente Que lindo Ele é um relevo, né Ele é muito lindo Eu peguei o rosa, como vocês podem ver Sempre quis um celular rosa E ele é de 32 gigas 32 gigas Mas Então esse aqui é o rosa Depois eu mostro o celular, tá bom? Aqui no celular não tá aqui dentro Assim que você abre ele vem o papelzinho E aí quando você tira o papelzinho Vem o celular Só que o celular não tá aqui Bom Ele vem o carregador Que tá aqui o carregador Ele não tá mais na caixinha, né Esse aqui, ó Ainda bem que aqui em casa tem essa tomada Porque é tomada americana Ai, sujou aqui E ele é assim, ó Então, carregador normal Ah, gente Uma coisa boa do carregador novo E do iPhone, né Novo E dos iPads novo É que ele é mais grosso Aqui É o cabo inteiro E aqui em volta Essa partezinha Tipo, tem essa E essa aqui Isso é bom Porque Eu quebrava bastante O Saia, né Saia bastante a pele Quebrava bastante do 4 E dos 5 Que minha amiga tem Fala que também descasca muito Então A minha mãe tinha o 6 Também descascava Então Foi bom Porque agora eles já pensaram Um pouquinho, né O fone Que eu ainda não abri Que eu ainda tô morrendo de dó Desde a viagem Eu não abri o fone, ó Aqui ele vem o adaptadorzinho Pra você Usar com outro fone Eu ainda não abri o fone É o fone E Uma coisa Ah, ele veio Eu guardei o chipzinho Que ele veio, gente Muito bonitinho Ele veio pequenininho E uma coisa Que eu não sei Não sei se Vocês aí Que compraram o iPhone 7 Me respondem aqui nos comentários Ou pelo direct do Instagram O meu e o da minha mãe Não veio com essa chavinha Que é pra abrir O celular e pôr o chip Esse aqui Eu guardei esse aqui E Porque não veio, gente Sinceramente não veio E aí lá quando a gente Minha mãe foi Colocar o chip No celular dela lá A gente teve que abrir Com um brinco Que era a mesma espestura Acho que é a espestura Que fala Então Isso que eu gostei muito Que ele não veio E deveria vir Ah, e uma coisinha Quando eu comprei no celular lá Ele tava normalzinho Começou a bugar muito Travar, aí eu fui reiniciar Ele ficava com a tela verde Sumiu os aplicativos Só ficava com a tela de fundo Aí uma vez ele sumiu de novo Tipo, travou total O aplicativo Só que sumiu O horário, a bateria E o chip E eu não conseguia mexer E aí eu troquei, né Fui lá na Apple Troquei Graças a Deus eu troquei Eu expliquei tudo lá E aí Pra ver se tá tudo certinho Eu fiz todos o backup Eu já tinha foto Do aplicativo no outro, né Fiz tudo o backup Tudo reiniciação Sabe quando você chega Que chegou lá na sua casinha Fiz tudo só que lá na Apple Com o especialista Pra não ver se tinha erro Então esse aqui Opa É o meu celular Olha, gente Muito feliz Finalmente eu troquei Ah, já tá com a capinha Já Comprei a capinha lá também Ai, gente Tô muito apaixonada Por esse celular Aqui, ó Eu não vou tirar, gente Porque Eu tô com película Já Porque, né, gente Eu preciso colocar uma película Essa película Ela cobra inteira É a película branca, né A vá E aqui o botãozinho E isso, gente Tô muito feliz Porque agora eu posso fazer isso Mas essa película Ela é em volta Aqui da cor do meu celular Ó O rosa Gold Ela tem umas bolinhas Aqui bem pequenininhas E essas bolhas Grossas Em volta Que significa Essas bolinhas A moça É o impacto Se ele cair Ele dá um impacto E não quebra A tela Não quebra a câmera Nem nada E aí meu pai Fui em dúvida Aí a moça Tinha esse mesmo celular O set rosa Igual o meu Assim E o que ela fez? Ela simplesmente Tacou no chão Ela tinha essa capinha Ela tacou no chão Pra eu ver Mas sabe Meu pai que não quebra Meu pai ficou assim Pra ver se escorrega Tipo Escorrega Mas bem Mínima Do que as outras capinhas Tá vendo? Já era pra ele ter caído Já né Então é muito boa Essa capinha O meu irmão Tá louquinho Pra testar Mas né Por isso que Onde eu vou Eu levo o celular Porque Deus Pai mais Ele derrubar o celular Ele me deixou um infarto E eu derrubo ele no chão também Então é isso aqui É meu celular Se vocês quiserem um vídeo Uma coisa que é legal Que eu gostei muito É que na imagem Quando você segura A imagem se mexe Tá vendo? Deixa eu reiniciar aqui Aqui é uma imagem normal Mas agora Eu não vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês A câmera Que não é pra mim Gente Se vocês quiserem um vídeo É... Pode comentar aqui embaixo Ou no direct também Por e-mail Se vocês quiserem um vídeo Comparando o 4S com o 7 Que é óbvio Que é muita diferença Mas se eu sentir Sabe Gente Comenta aqui embaixo Ou no direct Se vocês querem um vídeo Eu... Como foi minha reação De trocar o 4 pelo 7 Ok Bom Essa aqui é a câmera dele Ó Bem grande Eu vou tirar uma foto Pra vocês verem Ó Desfoca o fundo Eu pensava que não Desfocava o fundo Eu pensava que não Desfocava o fundo Aquele dedo ali Pra tampar Minha baguncinha ali Mas ele desfoca E ficou muito bom A câmera dele é muito boa Olha aqui Uma foto que eu tirei Eu tô achando Tá de bom gente Porque tem muito musical Eu vou mostrar um musical Tá Aí vocês mostram Aí vocês veem Aí se tá bom ou não A câmera dele O frontal Ó Tá Chega Porque esse Vai ter um vídeo Mostrando meus musical Mas era Gente Ó Eu sou feia nas fotos Mas tudo bem Ah gente Vocês podem achar Que a foto tá meio amarela Mas é porque eu tô com Ativação de noite Pra o olho não ficar Cansado Né Mas ó A câmera é muito boa Eu gostei muito dessa câmera Gente Tô muito apaixonada Agora eu vou poder gravar Meus vlogs Melhor Para os meus musicals Que eu amo gravar musical Gente Eu tô viciada A primeira coisa que eu faço Quando eu acordo É pegar e abrir o musical Então me sigam no musical Arroba Rafa Zambon Sério gente Tô postando muito musical Curtam meus musicals Me sigam lá Ativa os sininhos Lá de musical Ó Essa aqui é a minha conta Assim que eu vou Eu vou pegar uma pessoa aqui Pra você ver Eu vou mostrar pra vocês O sininho Pra você ver Eu vou mostrar da minha amiga Você vai apertar Seguir E aí você já ativa o sininho Ou você pode já fazer assim Ó Já aperta o sininho Que ele já vai seguir E apertar E aparecer aqui Ok O meu então É arroba É Rafa Zambon Né Aqui Eu tenho esses de musicals E o meu último musical Que eu postei Foi esse aqui ó Tá bom Então curta Me sigam lá Curtam meus musicals Que eles comentam Por favor Tá bom gente Que me ajuda muito Então esse aqui O meu celular O meu celular O meu celular Muito feliz Gente Se vocês quiserem um vídeo Mostrando os aplicativos Podem ficar tranquilos Que eu posso mostrar E de capinha Eu tenho duas Que é essa daqui Que eu mostrei pra vocês Essa aqui Se eu não me engano Paguei acho que 34 dólares Duas capinhas Essa aí é 34 Eu peguei uma pra minha mãe E essa aqui Eu paguei 5 dólares Olha que bonitinha Que ela é Ela é fininha aqui Então ela não protege muito Quando Mais pra frente Assim Eu perder um pouco o medo Aí eu vou usar ela Mas eu acho que Por um bom tempo Eu vou usar essa aqui Que tá no meu celular mesmo Ela é bem bonitinha Olha Vou mostrar ela No meu celular Pra vocês Mas bem rapidinho Tá Porque eu não gosto De ficar tirando Essa capinha aqui não Ó Ele O celular Ele fica né Do jeito que ele é Fininho Olha Aqui na frente E aqui atrás Bom meus amores Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Né Do meu vídeo Mostrando meu iPhone Se vocês quiserem um vídeo Mostrando meus aplicativos Comenta aqui embaixo Ou me chama lá no direct Que eu respondo vocês sempre Me sigam Em todas as minhas redes sociais Meu Instagram é ArrobaRafaZG.Anderline Meu Musical.ly é ArrobaRafaZambon E o meu Snapchat É ArrobaRafa Meu Snapchat é RafaDerlineYouTube Ok Um super beijo Curta o vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Daqui e lá do Musical.ly E comenta aqui embaixo Sugestões de vídeos O que vocês acharam Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau